Olá pessoal, olá, boa tarde, olha onde eu estou Floresta Nacional Mário Xavier aqui no Rio de Janeiro, bem pertinho da Universidade Federal Rural de Seropédica O que eu vim fazer aqui? Eu vim trazer uma iguana resgatada lá em Macaeno e essa iguana não é nativa da nossa região sudeste Então eu vim entregar ela aqui nesta flona onde fica um CETAS, que é um centro de tratamento e reabilitação de animais silvestres E porque é flona, é uma unidade de conservação de uso sustentável, então provavelmente ela já era uma floresta de eucaliptos para uso em rede ferroviária ou alguma coisa assim, depois foi transformada em uma área protegida, olha que legal E depois eu conto mais Um abraço, Erika Bióloga Pronto, já chegou aqui a nossa iguana-iguana no lugar onde ela vai ser reabilitada e tratada Tá bom? Olha aí, no seto aceropédico um órgão federal do Ibama Tem outra iguana aqui, né? Um adulto Vamos ver como é que vai reagir Realmente a cor de um e de outro Bem diferente, bem diferente Muito legal Vamos pegar a unha As pontes Isso Onde estão? Vamos tocar aqui Vamos tocar aqui Não Não Ainda Vamos parar aqui